Olha, eu vou te dar uma super opção para você pedir delivery na sua casa, tanto no almoço quanto na janta. Além do preço ser excelente, a entrega grátis é realmente saboroso, hein gente? Estou falando de Vila Premium para você, então preste muita atenção nas opções que você tem repetindo, tanto no almoço quanto na janta. Marmita para você, isso mesmo, Marmitex, os valores. Você tem aqui a opção a R$ 11,90, a R$ 14,90 e a R$ 16,90. O executivo dele está com uma super promoção para você de R$ 21,90 por apenas R$ 19,90. E sabe a opção para esse tempinho que já está mais friozinho, que você vai adorar? Caldos, isso mesmo, gente, repetindo tanto no almoço quanto na janta, hein? Inclusive nos finais de semana, tá? O caldo, o valor para você é apenas R$ 12,90. Agora então eu vou fazer um geralzão para você que de repente começou a assistir esse comercial aqui no meio. Estou falando de Vila Premium com opção para você de delivery, tanto no almoço quanto na janta, todos os dias da semana e inclusive aos finais de semana com entrega grátis. Então anota o telefone aí, vou passar para você, olha, 3405 5019. Eles entregam para você, não cobram a entrega, tá? Você pode fazer contato com eles para ter mais detalhes a respeito dos pratos. E fica aí para você essa super opção, gente. Para você, no almoço, aquela marmitex deliciosa do tamanho que você quer, do jeito que você quer, é aqui. E aí E aí